Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de desenho técnico Hoje a gente vai fazer mais um vídeo referente à análise do que está faltando no desenho técnico Importante para a gente analisar a condição geral do elemento Verificar se tem alguma falha na construção, verificar se vai ter algum elemento que está faltando para a fabricação do mesmo O desenho que a gente tem incompleto é esse aqui O último que a gente fez tinha somente uma vista, era uma chapa Esse aqui já tem duas vistas, ou seja, duas projeções E a gente vai estar justamente analisando o que falta dele E sempre partindo da premissa de que o desenho técnico vai sempre trazer o mapeamento da referência de todos os elementos que estão ali contidos Pode ser que você não precise colocar algum elemento, deixe ele de forma explícita Então você deixa como um valor oculto, mas esse valor vai poder ser extraído com base em outras dimensões da peça Então todos os elementos devem ter uma representação direta ou indireta Ele não pode deixar de ter uma representação de forma que você não tenha nenhuma base Exemplo, esse furo, tem um furo aqui central, um furo aqui com diâmetro relativamente grande A gente observa esse furo nesse ponto e vê o rebatimento dele aqui, desse lado Aí na vista lateral Esse furo aqui está sem diâmetro indicado, não tem diâmetro para ele indicado e não tem localização Então se a gente fosse fabricar esse furo, realizar esse furo, a gente não teria referência nenhuma Ou seja, ele não está com o diâmetro dele indicado e ele está sem a referência aqui de lateral O que acontece? Quando se traz essa referência aqui de linha de centro Normalmente já considera-se que ele está no centro da peça Normalmente já considera que ele está no centro da peça Ele tem aqui na lateral a altura para a realização do centro Então é importante ficar atento com isso, essa relação aqui para o centro Então para não gerar dúvida, vamos colocar aqui essa referência aqui da peça Indicando que ele realmente está no centro E a característica que está faltando também é o diâmetro, como eu falei anteriormente Então aqui a gente identifica que o diâmetro desse furo vai ser de 16 milímetros Então aí fica como primeira característica que está faltando A gente observa que tem dois furos roscados aqui pequenos, que são M5 No caso a gente precisa da cota, a distância desses elementos aqui Então a gente precisa dessa referência aqui também No caso a distância entre eles é de 32 milímetros E aí no caso pegando de base como centro Então aí você tem a referência aí para poder fazer a localização dele Para encontrar a localização dele Esse elemento aqui está faltando também aqui uma referência para ele Que é esses dois rebaixos aqui A gente não tem referência para eles A gente tem aqui da espessura Da espessura a gente tem como saber Ele está indicando aqui 18 milímetros Mas a espessura, a localização desses rebaixos a gente não tem A largura da peça Aqui a gente tem o valor que 23 é o centro do furo Vamos complementar aqui colocando o total Total aqui com 46, que é justamente o dobro de 23 Então se a gente pega 46 menos 18 O valor que sobrar e dividir por 2 A gente vai encontrar esses valores aqui Beleza, então não preciso colocar essa informação Mas, exemplo, altura A altura a gente não tem aí como referência para ele Então a gente precisa estar colocando essa referência aí da altura Eu vou colocá-la aqui desse lado Acho que vai ficar melhor diagramado Então vou colocar essa referência aqui de altura Aqui do lado E vou colocar A altura total da peça aqui Pronto Então aí a gente já tem a referência Veja que a gente tem as três medidas externas da peça Que aí é o 46 O 74 E o 14 Então aí a gente já tem esses valores Outra medida que está aparecendo aqui também Está sem um valor identificado É esse aqui A gente não tem a referência dessa altura aqui total Então vou colocar ela aqui Nessa vista lateral A outra vista já está com bastante informação Então vou colocar ela aqui Está aqui com a altura 29 O furo com diâmetro maior Aqui a gente já identificou ele E tem esses dois furos menores Que estão aqui em cima Diâmetro de 4 Que caracteriza que ele vai ser diâmetro de 4 Duas vezes Então ele vai ser justamente vezes 2 Vou colocar aqui também essa referência E aqui tem um detalhe A gente para fazer a relação desses dois furos menores Eu faria uma relação angular Diria uma indicação angular Para você calcular por meio do triângulo retângulo Eu colocaria a referência dele de fato Dos dois furos de fato E aí no caso é o que eu vou fazer Vou colocar a referência Já aqui mesmo com base nessa linha Então já vou ter aí essa referência aí Para os dois furos aqui Já que eles provavelmente vão servir Para montar o mesmo elemento Então a gente mantém aí A característica de um furo para o outro Mantendo aqui o seu respectivo alinhamento Deixa eu ampliar mais aqui Para pegar aqui a referência dele E pegar aqui a distância com esse outro furo Não pegou aqui não Vou cortar de novo Pronto, está aqui a referência Então aí eu tenho a distância aí De localização dos dois furos Tanto nos dois eixos Na horizontal e na vertical Então aí eu tenho como realizar os dois Então aí era outra coisa que estava faltando Esses furos buscados aqui Eles já estão identificados aqui com M5 O comprimento dele de 12 milímetros Aqui ele está trazendo só o comprimento do furo O interessante também é colocar o comprimento da rusca Para esses elementos Então o detalhe que a gente poderia estar complementando aqui Seria esse comprimento aqui Que ele está aqui só o do furo Mas aí na fabricação é muito comum Você fazer a relação até o final Quando não vem o comprimento especificado A não ser quando você tem uma precisão elevada No comprimento da rusca Mas aí fica essa dica também Que poderia estar colocando o comprimento da rusca E o comprimento do furo Aqui já está identificado que é M5 A espessura da peça já está ali informada E uma coisa que eu estou percebendo aqui Que está faltando É a espessura desse rebaixo aqui Se a gente for observar Ele tem essa espessura aqui E essa outra aqui A gente sabe que a espessura total da peça é 14 Mas a gente precisa dessa referência também Então é outra cota aí que está faltando Que está aí já indicada com 6 milímetros Bom, pelo que eu estou observando aqui É só isso que está faltando E fecha aí as informações desse desenho Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeo novo Valeu